Fala gurizada, videozinho do home, né cara, ajustando aqui o estúdio novo, ajustando a casa nova aqui em Belém Tô dando uma montadinha na mesa aqui e vou bater um papo com vocês enquanto isso, se eu achar minhas ferramentas Meu ferramentário, peraí, tá aqui ó, minha chavinha, cara, vou falar um negócio pra vocês, mudança é aquele negócio, tem que ter muita paciência Não sei nem se eu tô aparecendo no vídeo aí, mas eu vou deixar aqui por enquanto, tem que ter muita paciência, cara E nós passamos uma perrengue gigante com essa mudança nossa, por quê? Primeiro, demorou demais, tá? Então a dica aí que eu dou pra todo mundo, vai mudar, cara, pega uma empresa séria, tá? Faça seguro com seus móveis, vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui Faça parafusar na mesa, que essa é a minha mesa do estúdio, né? Aqui vai ser o novo estúdio do canal Moto Diário, e é isso, então faça, cara, faça um seguro com seus móveis Porque nós tivemos uma situação aqui que a gente não deseja pra ninguém, tá? Aproveitar e te pedir antes de contar essa história aí Se inscreve aí no canal, tá? Deixa um like no vídeo, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais E dá aquela moral pra gente aqui dentro do YouTube Então qual que foi a situação que nós tivemos, cara? Contratamos uma empresa de Chapecó, tá? Essa mudança, ela foi, na realidade, coletada em Chapecó, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês como é que ficaram as nossas coisas aqui Impressionante, cara Dá uma olhada Você tem condição um negócio desse? Olha aqui, ó Primeiro que chegou tudo assim, né? As caixas todas estouradas As coisas todas reviradas E foi isso aí, olha aí Olha que delícia Estragado aqui O que mais? Aonde? Olha esses... Como é que chama isso aqui, Gis? Criado mudo Criado mudo Pode ficar mudo, né? Jogar no lixo, né, cara? Olha a cor do sofás Dá uma olhada aí Olha aquela cadeira, aquela poltrona ali Como é que ficou? O que mais? Vamos pra cozinha aqui agora Porque aqui o negócio ficou bonito Fogão Vamos ver esse aqui, ó Aqui, ó Ó o pé Sem o pé Caiu a cor do chão Micro-ondas Acho que é o mais surreal de todos Olha a condição que me entregaram o micro-ondas Olha se tem condição um negócio desse Faz sentido? Panela elétrica Isso foi só um detalhe, né? Olha aqui Olha se tem condição um negócio desse Alça Como é que veio alça? Sem alça? Sem nada Toda quebrada Isso tudo tá embalado Olha isso aqui, mano Isso tudo tá embalado Dentro de uma caixa, cara Sacou? Tudo embalado Dentro de uma caixa Sem contar Ele e outras avarias Do processo aí As camas tão lá em cima Não dá pra mostrar As camas rolaram no deserto As camas tão todas Sujas aí De Sei lá, cara Eu tenho pra mim Que sofreram um acidente Com esse caminhão E entregaram a mudança pra nós Do jeito que tá aí Dá uma olhada nisso aqui Olha se tem condição Um negócio desse Então ficou assim, né? Tudo Detonado Prato quebrado Prato quebrado Copo quebrado Não tem um aqui que eu achei Se não tivesse escrito frágil Onde que tá? Aqui, ó Não, aqui embaixo Eu tinha achado Um prato quebrado Tem que ter cuidado Pra Colocar a mão aqui Pra não Pra não Cortar a mão toda, né, cara? E assim, cara Falar bem a verdade Tem que tomar muito cuidado Com isso aí, cara Porque Vem um caminhão Olha aqui, ó Essas aqui são as coisas do estúdio Olha como é que chegou essa caixa O microfone Olha se tem condição Um negócio desse Esse aqui é meu microfone De Da AKG Caríssimo Que é pra capturar áudio Legal Ainda bem, cara Que os monitores Não zoaram Esse aqui é monitor Que eu uso também Tá íntegro E esse aqui é um computador Que chegou assim também Todo rasgado Todo danificado A minha mesa Tá cheia de avarias também Do outro lado Não consigo mostrar agora Porque ela é pesada Tá virada pra baixo Tô montando ela ainda Caminhão passou a chepecó Pegou a nossa mudança Tá? Um caminhão pequeno Tipo baú Tá? Eu vou colocar aqui Vou falando com vocês E vou terminando O que eu tenho que fazer E aí ele foi Sentido Joinville Aliás Ele foi Era pra ter ido Sentido Belém do Pará Tá? Eu perdi minha chave De novo Peraí TDAH Meu Deus Isso aí que eu acharam Na mão E perdi ela É isso Pois eu acho É É foda Viu O americano de Araque Então era pra ter ido Sentido Sentido Belém Tá? E não foi Por algum motivo Esse caminhão saiu De Chapecó E foi parar lá Em Itajaí No litoral Deixa eu achar a chave Eu continuo filmando Pra vocês Só um minuto Chave Achei a chave Que estava onde? No meu bolso E aí cara Esse caminhão Foi pra Itajaí Sei lá Por qual motivo Tá? E eu contratei Um prestador de serviço De Chapecó O motorista dele Coletou em Chapecó E eu fui pra Itajaí Porque ia passar O final de semana Em Itajaí E subir pra Belém Na segunda-feira Isso foi na sexta-feira Dia 2 de fevereiro Tava guardando as datas aí E aí cara Esse cara Deixa eu mudar de lado aqui Que fica mais fácil Esse cara Ele Simplesmente Pegou essa mudança Nossa Tá? E Baldeou essa mudança Pra um outro caminhão Ou seja Ele Não trouxe Essa mudança Eu acho que Ele alugou um caminhão Que já estava subindo Com alguma coisa Pra cá Que não era Um caminhão baú Era um caminhão Descolona Lateral Que não é baú Que você não consegue Amarrar os móveis Que ficam a zona toda E jogou Essa mudança De qualquer jeito Lá dentro Tá? E essa mudança Veio no meio De outras coisas Tá? Mas o que aconteceu? Eu paguei o frete Chapecó E paguei caro Pra trazer isso pra cá Porque são as nossas coisas Né cara? Os nossos móveis Equipamento de trabalho Coisa de estúdio Coisa da casa Coisa da família E é isso cara Essa mudança Chegou aqui ontem Zoada Eu vou falar com certeza Que pelo menos 70% Dessa mudança Tá toda quebrada E nós Tão correndo atrás Tão correndo atrás Do prejuízo Tão conversando Com o prestador De Chapecó No mínimo Os caras Têm que devolver Uma parte De dinheiro pra nós Porque não faz sentido Nenhum A gente abraçar Um prejuízo Desse Tendo pago à vista E contratado Um serviço Que era pra ser Um serviço De excelência Então é foda Então é isso aí Vou montar o estúdio Depois eu finalizo Esse vídeo Com alguma coisa feliz Um estúdio montado Pra mostrar pra vocês Mas é isso Se der mal Com a mudança Eu espero que não aconteça Com ninguém Daqui a pouco eu venho